Eu não posso parar essa vontade de dar, dar e dar, eu quero dar loucamente, não importa com proteção ou não, para usar o meu cozinho, só precisa pedir, porque descontroladamente eu irei te dar, vai encarar. Meu co igual fogo, ele está em chamas, brinque com meu fogo, meu co está em chamas, brinque comigo garoto, meu co está em chamar, oh, ah não estou aqui para brincar, isso aqui é um jogo, onde meu co o seu objetivo para ganhar, pode chupa-lo, também arromba-lo, ele é precioso mas também é forte, pelas filas de cara que me comeram, ele não estragou, então aproveita essa chance de poucos, meu amor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho